MÚSICA A gente teve a oportunidade de falar com ele ainda, mas é um cara que a gente gosta muito, que é muito querido e deixou um bom legado aqui no grupo. E em relação ao grupo, a gente sabe que talvez seja um bom grupo lá, mas de certa forma, mas, como o Tiago Silva falou, ele pegou a voz da Clube da partilha, ele pegou uma responsabilidade ali na ordem para conversar com o que é. Isso para todo mundo levantar a cabeça, qual a importância que tem cada um que a gente tem, que se volta um pouquinho, mas é um momento em que a gente dá aquele alvo a mais, a gente reconhece isso, a gente queria que o professor soubesse, e ele é um cara que vem me ajudando muito nessa parte também. O que é o que é o Jardim? Claro que o Jardim do Jardim, ainda mais pela equipe que a gente tem, a gente tem um ponto de vista, a capacidade que essa equipe tem, a qualidade dessa equipe já mostrou diversos campeonatos, e quando a gente é forte não só no Jardim do Jardim do Jardim do Jardim do Jardim, mas esse ano talvez a gente tenha alguns dias mesmas, mas a mentalidade tem que ser daqui para frente, a gente pode ficar chorando com as passagens, a gente tem que estar sempre em volta na próxima partida, o próximo jogo é sempre mais importante, e acho que é sempre que a gente tem que compensar essa nossa mentalidade. o Jardim do 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 a gente entregou o nosso máximo, o nosso melhor, faltou algum detalhe ali, a gente tem que conversar ali, falando no cabeça quente, não dá pra dizer agora, a gente tem que acertar isso durante esse começo de semana, porque terça igual que você disse já tem uma decisão, mudar a chave pra Libertadores, e a gente tem que tratar as condições de reverter esse placar. Mateuzinho, boa noite, Marcos Eduardo do canal Dato Mestre, eu queria que você falasse a análise do jogo de hoje contra o Fluminense, e se o Corinthians poderia ter tido uma sorte melhor nesse jogo? São dois times que estão com uma zona desconfortável, mas mostramos que para os superiores, tiveram duas chances claras de gol. Felizmente, como eu falei, são detalhes que às vezes a gente peca, que não deixa a gente sair com a três bola. Então é só eu corrigir esse detalhezinho, um pequeno detalhe, para que a gente possa, a cada jogo, evoluir mais e sair dessa zona e nunca mais tentá-se nesse jogo. Show, obrigado. E a sensação de jogar no Maracanã? Cara, falo, né, esse estádio aqui, o nosso time tá migrê, vai ser o tempo do futebol. Desde pequeno, eu sempre olhava na TV, a galera jogando aqui, então hoje tem esse privilégio de estar aqui novamente, de estar jogando, depois de tanto tempo, vivendo muitas experiências boas aqui, estou muito feliz e espero voltar aqui muitas vezes. Obrigado, Mateuzinho, boa noite. Hugo, boa noite, Marcos Eduardo do canal Gato Mestre. O Corinthians está em três frentes, eu queria que você falasse sobre a Copa Sul-Americana, é um título que o Corinthians ainda não tem, é um dos poucos títulos faltam para o Corinthians, eu gostaria que você falasse da partida de quarta-feira contra o Bragantino, por favor. Bom, a gente tem do bem nas Copas também, né, tem faltado as vitórias no Brasileiro, que a gente tem buscado, a gente tem do bem nas Copas, e a gente vai lutar agora, não tem nada definido, a gente vai lutar pela classificação agora na Copa Sul-Americana, porque é isso que a gente quer, ir o mais longe possível, brigar por título, porque é onde o Corinthians tem que estar. A posição do Corinthians merece, está brigando por coisa grande, e a gente vai lutar, e se Deus quiser, se a gente tiver a oportunidade de se coroar com esse título, de coroar o clube, que é o único que falta, né, a ideia é essa, a intenção é essa, sempre vencer, o que a gente quer se colocar na história do clube, que é aumentar cada vez mais a prática de títulos do Corinthians. Parabéns aí por atuar bem no Rio de Janeiro, mais uma vez, a sua casa. Obrigado, obrigado. Fugou!